Esse é um Up Move 2015, um carro bem legal que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E esse Up você encontra aqui na Sim Automóveis de Rolante. Lembrando que é só clicar no primeiro link na descrição do vídeo para acessar o estoque completo deles ou clicar no segundo link e levar diretamente esse Up para a tua garagem. E chegando aqui na frenteira do Up, o carro é bonitinho, né gente? Esse design do Up é um design bem amigável, né? Vendeu bem por conta disso também. Quer dizer, não vendeu também assim, mas é um design jovial e bacana. Só que infelizmente não temos farol de neblina aqui nessa versão. Vamos falar agora desse motor 1.0. Esse motor 1.0 gera 75 cavalos a 6.250 giros e 10 e 9,7 kg de torque a 3.000 giros. Fazendo 1.0 a 100 em 12,4 segundos. E chegando aqui no porta-masos, bom, aqui não é o forte do carro. Temos apenas 285 litros de capacidade e ele também não é tão bem forrado assim. Ficou devendo com essa lata aparecendo aqui, que é a mancada do carro. Mas, já que o porta-masos não é o forte do carro mesmo, a litragem é até ok para o segmento dele. Pelo menos o porta-masos é bem acabado aqui onde tu tira e coloca a mala. E estamos aqui no banco da frente do Volkswagen Up! Move 2015. Deixa teu like, te inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, me siga também lá no Instagram, arroba carros com Dudu, que tem muito conteúdo bacana e muito meme também. Então já me segue lá. Vamos falar então aqui do volante do Up! E chegando aqui no volante do Up! O volante é simples, revestimento simples também, nada de cor aqui nessa versão. Contamos aqui pelo menos com direção elétrica. E o volante conta também com regulagem de altura. Somente de altura, infelizmente, não temos regulagem de profundidade. Não temos nenhum comando aqui de som no volante também. Vamos falar agora desse painel de instrumentos. E aqui nós temos o painel de instrumentos do Up! O painel é simples, funcional, mas cumpre a sua função. Temos aqui um velocímetro, padrãozinho analógico, marcador de combustível também e ali um contagiros, né? Ficou devendo, infelizmente, o marcador da temperatura do líquido de arrefecimento, que é mancada não ter, né gente? E pra mexer aqui no pequeno computador de bordo, aqui nesse botãozinho, bem simplesinho mesmo. E é isso, acabou o painel de instrumentos. E chegando aqui em cima nós temos uma saída de ar, né? Essa é a saída de ar do Up! Tu vai achar, poxa Dudu, não gela nada. Gela, gela sim, o vento sopra bem forte aqui e consegue gelar o carro rapidinho, né? Aqui nós temos os comandos do ar-condicionado do carro, gela bem e cumpre a sua função. Aqui nós temos o radinho do Up! Rádio simples, tem Bluetooth e também cumpre a sua função. Na verdade não é um ar tão legal assim, quer dizer, desculpa, não é um rádio tão legal assim. Podia ter uma central multimídia, isso é bem mais legal, mas consegue colocar um suporte aqui em cima também e usar ele bem de boa por aqui. Aqui nós temos um porta-trequinho, mais um porta-copos aqui. Tomadinha 12V pra você carregar o seu iPhone 15 Pro Max. E aqui nós temos o câmbio manual de 5 velocidades da Volkswagen. Um câmbio com engates muito precisos e a ré a gente abaixa aqui e joga aqui no canto. Mas o engate aqui é muito preciso, um câmbio que não vai te dar problema. Assim ó, esse é o câmbio perfeito. Aqui nós temos um console central que não tem console central, né? Carpete aparecendo, aí é mancada. Freio de mão convencional e o porta-copos pra quem vai ali atrás. Aqui em cima a gente tem o parasol sem espelhinho, sem nada. As luzes aqui do up. E o outro parasol, esse com espelhinho. Na parte do acabamento, o up é bem simples, é plástico de gol mesmo. O que quebra é essa lata aparecendo aqui na porta. Esse que mata, na verdade. Aqui nós temos um porta-luvas com espaço interno mediano, mas não tem iluminação. Chegando aqui na porta, lata aparecendo mesmo. Aqui a gente só apoia teu cotovelo plástico. E aqui também a gente tem os comandos dos vidros elétricos, né? Somente aqui pros ocupantes da frente, infelizmente. E temos aqui também o comando dos espelhos retrovisores elétricos. Eu tenho 1,85m e a condição é essa daqui, galera. Sobre aqui um dedo, quer dizer, às vezes nem isso me sobra, né? A distância aqui do joelho pro banco da frente. Lembrando que tá regulado na minha posição, né? De sentar aqui no banco do passageiro, né? Porque é uma posição um pouco mais pra trás, né? Então eu curto sentar mais pra trás aqui no banco. Mas espaço aqui atrás é prejudicado, não tem o que fazer, né? E eu também sou um cara de grande porte, então não tem milagre. Ah, eu também tô com essa camiseta belíssima aqui do Overhampton. E essa camiseta você encontra lá na Tia Sports. Lembrando que o link vai estar também na descrição do vídeo, tá? Voltando aqui pro espaço interno, né? Aqui pra cabeça me sobra um dedo, dois, assim, com muita boa vontade, dois dedos, né? Mas espaço aqui não é o forte do Up. Aqui passa bem longe, esse carro aqui é um dois mais dois praticamente, né? Porque aqui no meio também é só uma criança bem pequena, tá? Porque aqui, três adultos aqui atrás esquecem. Nem de porte médio, de porte pequenininha, assim, ó. Beirando... Beirando criança, né? O banco... Temos o banco de tecido aqui nessa versão. É simples, tem essas costuras aqui. Formato de colmeia, né? Mas é básico. Contamos pelo menos com isofix aqui para fixação de cadeirinho infantil. E com apoio de cabeça pra todo mundo. Porém, cinto de transpondo somente pros ocupantes das laterais. Aqui pra quem senta aqui no meio, é cinto abdominal mesmo, né? Infelizmente. Aqui atrás do banco do passarilho a gente não tem nada. E nem atrás do banco do motorista. Aqui no final do console central, nós temos pelo menos um porta-copas. Mas olha só que luxo, né? E aqui na porta, gente, é uma coisa que eu não curto, tá? Assim como ali na frente, lata aparecendo. Não é plástico, é lata mesmo, da cor da carroceria do carro, né? Olha, com esse vermelho até que fica bonito. Mas é lata, né? Não dá pra perdoar ter lata. Hoje em dia, num carro de 2015, ter lata aqui na porta. Aqui é tudo plástico mesmo. Aqui o distorpoio tem o cotovelo plástico. E não temos vidro elétrico. Somente vidro à manivela. E é isso. Esse é o banco de trás do UP. Pois então, galera. Agora que a gente já viu o que o UP tem, vamos comentar um pouco mais os pontos negativos e positivos aqui desse Volkswagen. O carro é simples, tá? Não vamos aqui achar que o UP... Nossa, o UP é... Esse UP aqui é um super bem equipado. Um carrão, uma nave, não. Aquele carrinho básico e bom. Porque aqui nós temos um carro com direção elétrica, um motor super econômico, um carro muito seguro, né? Que o UP veio, assim, com essa proposta de segurança muito bacana. E isso tem que ser valorizado também. É condicionado, um radinho, um bom câmbio. É isso. Porque o acabamento do carro também é muito ruim, tá? Tem lata na porta, gente. Esse filme deixa invocado, tem lata na porta. Mas só que daí, mesmo assim, é um carro bacana, gente. É um carro bom. Não vou dizer que é ruim, porque não é. É um carro que entrega muitas coisas boas também. Consumo, uma tensão barata e um carro seguro. Então, tu balanceia ali e vê o que é melhor. Se tu acha que vale a pena, Pô, eu investo, então, no UP. Eu acho que vale a pena sim, gente. Compensa muito, sim. Porque é um carro de 40, 40 e pouquinhos mil ali. Com o CP, é um carrinho bem legal mesmo, sabe? De uma tensão tranquila, super econômico. Que tem o suficiente para o dia a dia, gente. Não vai ter aquele acabamento especial. É um acabamento para plástico duro mesmo. Plástico, né? Então, não vai mudar. Mas é um carro bom, tá? Então, eu recomendo, sim, o Volkswagen UP. Na parte do consumo, olha, ele vai muito bem, né, gente? Estamos falando aqui de um carro que é um médio de 8 por litro na cidade com etanol. Seus 11 ali, 11,5 na estrada com etanol também. Já com gasolina, ele consegue tranquilamente 3, 3,5 na cidade. Pode ser os 15,5, 16 na estrada ou até mais dependendo do teu pé. Super econômico e assim... Ah, gente. Realmente. Pézinho leve, tu consegue um consumo excepcional. Inclusive, que milota para esse UP é 7,5. Uma milota boa para um carro muito bom. E esse foi o vídeo de hoje do UP 2015. Deixa o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.